A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Silvina Godinho, boa noite. Estou! Estou. Boa noite. Obrigado por estar em direto connosco. Estamos a falar de si há bocadinho com a sua amiga Melânia. Porquê que não quis vir ao estúdio? Olhe, são horas de estar a telefonar as pessoas. Eu estava a dormir. Não são horas... Vou dizer uma coisa. Só atendi o telefone porque foi ela. Porque ela é muito chata. Mas eu hoje estou bem disposta e, pronto, vi lá o que é o nome dela a telefonar e ela disse-me que você queria falar comigo. Eu já tinha tentado falar convosco no Feiçuca e como você não me disse nada e... Pronto, mas cá estamos, cá estamos. Vejo que tem uma bandeira portuguesa nas suas costas. Com certeza sou Presidente da República. Pois, claro. A verdadeira. Não é o palhaço que anda aí que é... Suponho que nos estás a falar de Belém. Não posso revelar onde estou porque eu tenho que andar incógnita. Porque se os bandidos descobrem onde é que eu estou, banham. Vêm cá e cá estão-me. E eu tenho cá muitas funções ainda para desempenhar. Mas, olhe, você está assim boina hoje, homem. Por quê? Estou esqueci-me dela em casa. Esqueci-me. Você não pode. Eu gostava tanto e até falei que o signo Feiçuca por causa disso. Você tem que andar com boina, como eu, sempre com chapéu. Com alumínio. Com alumínio dentro para eles não saberem onde é que a gente anda. Está bem? Para não roubarem as ideias. Bem pensado, Silvira. Olhe, como Presidente da República vou-lhe pedir comentários breves a alguns temas da atualidade. Olhe, comentários breves é isso que eu faço todas as semanas. Bom, ao meu Feiçuca ou então ao YouTube. Está lá, põe em Silvira Cozinho e eu tenho uma coisa... Você disse que era o espaço. Espaço não. O espaço é o meu espaço, é a minha casa, a minha residência que eu não revelo. Agora, aquilo é uma coisa que eu faço que é... depois de eu ter estado no Teatro do Sr. Mário Vegas a falar às pessoas. Eu achei por bem fazer isso. Um vídeo todas as semanas a comentar a atualidade e os escândalos. E eu ando muito ativa, como podem ver... Vamos a isso. Vamos a isso então. O novo Papa, Francisco. Olhe, o novo Papa, estou muito contente. Estou feliz do coração porque diz que é o Papa da humildade e da alegria. E o que a gente precisa é disso, é de se divertir. Eu fui, confesso aqui e agora em direto para vocês, eu fui convidada a contactarem-me. Só que eu não achei bem aceitar porque eu não acho bem acumular funções. Já sou Presidente da República. Estar a ser a Papa também tem tempo. Já dá conta do mundo a tratar de Portugal quanto mais tratar do mundo, não é? Isso tem tempo. Claro. Mas sabe quem é que era? Eu fiquei admirada a ser o Chico, que não era para ser. Quem? Eu tenho... Eu tenho fontes seguras que me garantem que era para ser o Pinto da Costa. Ah. Até fiz um vídeo sobre isso. Porque o Pinto da Costa tem um punho forte. Fala-se disso. Tem um punho. O Pinto está a andar lá tudo. Falar em pessoas que estão no poder há imenso tempo. Hugo Chaves, a sua opinião, ele era para ser embaçamado, parece que não vai ser. O Chaves morreu, meu povo. Eu também fiz um vídeo sobre isso. Fiquei muito triste do coração. Não pude estar presente por causa das greves. Porque é greves todos os dias, uma pessoa não pode nem trabalhar quanto mais viajar. Como eu não tenho submarinos, não tenho meios, não fui. Foi lá o outro palhacinho no meu lugar. Eu tofinei situações, contactos, vários, e pedi para embalsamar o homem, mas acho que eles se atrasarem, não me direm bem o tempo e... Olha, já não vai o tempo. E agora está para o outro. Silvina, 30 segundos para recomendar... Desculpe, para recomendar livros. É que eu tenho a garganta deslocada, que é uma doença que eu tenho e até tenho que... Olhe, você tem que ir à farmácia, a viar isto. Livros. 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 Olhe, o livro que estou machucada e que anda a analisar é este. Vem aí em casa. Os grandes feitos dos políticos portugueses. Pois, só tem esse tamanho porque foi antes de eu estar ao comando, antes de eu estar no poder. Se não era assim... Mas vejo que tem aí um calhavaço. Bem grosso. E este sabe o que é este? Este é tudo aquilo que ainda não se sabe do BPN. Mas só diz, olhe, se vocês soubessem o que eu sei... Sabe que eu sou Presidente da República. Eu sou a verdadeira Presidente da República. Só que eles fazem lavagens ao cérebro das pessoas para as pessoas não saberem quem votarem. Então ninguém se lembra de mim. Tem uma grande vantagem sobre o outro senhor que diz que é Presidente da República, é que a Silvina também nos fala e dá opiniões. Muito obrigado, Silvina Godinho! Boa noite! Ô meu povo! Um beijinho! Meu coração! Estão brilhando! Não, não! Estão brilhando! Tem suco!